Salve rapaziada! E aí como é cês tão? Cês tão bem? Mais um vídeo aqui no canal João Artes Você que não é inscrito, vem fazer parte da família João Artes, vem fazer esse canal crescer cada vez mais Graças a Deus aí pega 1.200 inscritos, vamos pra cima, vamos pegar esses 1.500 e com fé em Deus, pega esses 2k Ninguém sabe quando, que tá um pouco longe, mas é isso aí, vamos chegando perto cada dia a mais Então resolvi desenhar essa mulher aí, comenta o que achou, deixa nos comentários Se gostou deixa o like, se não gostou deixa da mesma forma, até ajudando E é isso aí, tamo junto, até o próximo Me segue lá no Instagram, João Artes, Underline UFC, valeu! E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho